Peraí, a gente precisa falar sobre o... A conta. A questão da conta, né? Quem que tem que pagar conta nesse mundo de hoje, mundo moderno? Na tua visão, tá vendo assim, tem que dividir conta, não tem? Eu não aguento mais falar sobre isso, essa que é a real. É, eu também não, eu já falei muito, mas vamos... E a pessoa quer tanto saber, tipo, o que você pensa sobre, é que eu sou obrigado a perguntar, cara, eu quero que o pau tore mesmo, então... Eu acho que se o homem me convidou pra sair, é óbvio que eu, como mulher, vou esperando que ele pague a conta. Não porque eu não posso pagar, mas porque eu espero que pelo convite ele queira me proporcionar uma experiência, um momento. Então ele não tá esperando que, ah, vamos ali comer uma pizza junto e dividir a pizza. É pela experiência, não é obrigação dele pagar, mas é por experiência, você imagina que a pessoa quer te proporcionar um momento, tá? Eu não acho que a mulher tem que ir, ah, ele tem que pagar a conta. Mas eu acho que o homem tem que ir pensando, vou convidar essa mulher e vou prover o encontro que eu estou a convidando. Entende? Não é uma obrigação, mas se eu fosse homem, eu iria fazer dessa forma. Agora, a mulher, ela tem que se oferecer pra pagar a conta nesse momento que ela sai? Eu não acho errado ela se oferecer. Ela tirar o cartão da bolsa na hora, ela falar, ah, vamos dividir, quer dividir. Eu não acho errado ela se oferecer. De verdade, eu acho até que é interessante. Porque você mostra que você tá ali, mas você tem condição de estar ali também. Exato, exato. Condição você tem. Você não espera que você vai pagar porque foi um convite, e naturalmente você tá acostumado que uma pessoa que te convide vai proporcionar aquele momento, aquela experiência com você. Mas demonstra que você também pode pagar aquela conta. Eu não acho que você fere o ego do cara se você falar... Eu acho que não. Vamos dividir, eu vou pagar a minha parte. E o cara fala, não, não precisa. É um convite. Pra mim, esse é o ápice. Isso funciona perfeitamente. Ó, isso aí é o ápice da... Eu diria assim, ó, vai, digamos, da elegância, do respeito, entendeu? Então, assim, eu chamei você pra um jantar. Eu acho... O homem, pelo menos assim, cara, os caras que eu conheço, eles vão olhar pra ver se você faz um movimento de pagar, ainda que seu cartão esteja estourado. Você tem um cheque sem fundo dentro da bolsa, entendeu? Mas quando a mulher faz aquele movimento assim, você quer dividir, e você fala assim, não, não precisa, porque foi o que eu te convidei, cara, pra mim isso aí é um show de novo. Porque esse é o cenário perfeito. Perfeito, exato. A mulher se fingir de sonsa, meter o open no banheiro, eu não acho legal. Exato, exato. Por mais que você saia e espere que a pessoa que te convidou pague a conta, você tem que ir num lugar, ou pelo menos ter a consciência de que você também pode estar ali. Entende? Eu penso assim, se eu não posso ir, eu nem vou. Essa é a verdade. Sim, porque... Eu não vou. Aham, porque... Até pra não ficar naquela... Porque vamos ser sinceros também, tá, Julio? Não tem nada pior do que você sair pra um jantar. Os dois lados, eu digo, tá? Eu digo assim, velho, se você não tem dinheiro pra jantar, você tem que estar sentado trabalhando, ó. Seja homem ou mulher. Se você não tem... Obviamente, sim, um mínimo de... Vai, de alguma coisa na tua carteira. Sim. Se esse cara for cuzão e pisar na bola contigo, você pode pagar a tua conta, você já tá saindo totalmente quebrada. E o cara também. Se você vai sair pra um jantar que você vai gastar 200 pau, mas você só tá com 100 conto no bolso, esperando que a mulher tenha 100... Ah, ah... Não, e aqueles memes que rolam que... O cara vai jantar com a mulher e fica controlando o prato que ela vai pedir e o valor das coisas que ela vai pedir. Não sai de casa, cara. Não sai, cara. Ou leva num lugar que você sabe que tudo que tá ali você pode pagar. Exatamente. Não passa essa vergonha. Não é obrigação do homem pagar, mas fica muito mais bonito que se ele convide, ele proporcione. É um momento. É uma experiência. Você não tá convidando a mulher pra comer. Você não tá falando, ó, vou te dar um prato de comida aqui. Você tá convidando ela pra uma experiência, pra um momento. Exato. Eu quero te conhecer melhor. Estou te convidando pra poder conversar com você e quero oferecer um jantar pra que a gente faça isso. Porra, é uma experiência, cara. Ninguém tá passando fome. É aquela coisa assim, ó. O valor gasto do jantar tá muito mais ligado ao bom momento que vocês vão ter juntos do que ao prato em si, entendeu? Outra coisa, se você passar frio na barriga de não pagar conta, eu passo uma montanha-russa, entendeu? Não, e aí tem uns caras que falam... Não quero passar frio na barriga no restaurante. É. Aí tem uns caras que falam assim, ah, porque eu vou ficar bancando a mulher... Meu amigo, você tá pagando um prato de 100 reais, você não tá pagando o condomínio dela, o cartão de crédito dela, o plano de saúde dela, não. O cara que banca uma mulher, ele assume a mulher, a responsabilidade que o pai dela tem, ele assume essa responsabilidade pra vida dele. Você tá pagando um prato de 100 reais, você tá falando que tá bancando, a mulher tá de sacanagem, né? A mulher tá saindo com você, ela se arruma, ela se organiza, que é muito mais caro do que vocês imaginam, pra sair com você, pra ter um momento com você. Você tá preocupado com 100 reais pra pagar de comida pra ela? Porra, não sai de casa, cara. É real que a mulherada se arruma em qualquer ocasião, não é só pra ver homem também. Sim, nós gastamos muito mais que vocês, isso é verdade. Mas depende no quê também, né? Nessa questão de se arrumar. De estética? Com certeza. Então, mas isso que eu falo assim, tem algumas mulheres que até usam isso de argumento, né? Porque eu gastei dinheiro pra me arrumar, eu falo, cara, a mulher já gasta dinheiro pra se arrumar se ela for sair com as amigas em algum lugar. Não, mas isso é na vida, é no modo geral. Sim. É na vida, você quer uma mulher bem cuidada, organizada e bem vestida, ela vai custar caro. E que não seja esse custo pra você, mas vai custar caro pra ela. Então saiba que essa mulher que está investindo nela, também vai querer que você faça alguma coisa. Total. Não é pagar a conta dela, mas ela vai querer na mesma proporção que você entregue também. O que o pessoal acha que tem que ter uma... Eu vejo assim, tá, Júlia? Existe uma visão muito romantizada sobre o que é um homem, o que é uma mulher, o que é um relacionamento, entendeu? Qual é a visão romantizada? Cara, por exemplo, assim, eu sou muito frio por algumas coisas, então vamos supor. Eu sou um cara que eu tenho preferência por mulher loira. Só que loira custa muito mais caro pra manter do que um moreno, por exemplo. Você tá dando um exemplo só, porque sua mulher é morena, né? Agora tá loira. Entendeu? Caralho, eu falei, vai se fuder quando chegar em casa. Então, assim, ó, por exemplo... É, não, exato. Ele mandou essa, eu mandou a visita. E aí eu te falo o porquê, tá? Porque, assim, ó... É... Algumas coisas... É caro, tá? O loiro é caro, tá? É caro, eu sei, eu sempre namorei loira, cara. Sempre namorei loira. Eu fui casado com uma loira, então, enfim. O que pega, assim, tá, Júlia? Assim, ó... Se você quer ter uma mulher bonita, bem vestida, cheirosa... Cara, isso custa. Custa. Ou custa pra você, ou custa pra ela. Mas custa pra alguém, entendeu? E não é só dinheiro, é tempo também. Cara, é tudo, entendeu? É tempo. Então, assim... Eu sou um cara que, velho, eu me recuso sair com uma mulher, tipo, uma outra pilha do meu lado. Porque eu já falei isso, a mulher que tá junto com você, ela te representa também, cara. Sim. Olha lá o Thiago, super bem vestido de paletó, mas a mulher dele tá andando de chinelo de dedo na rua, tipo, inteira bagaçada, entendeu? Sim. Então, assim, quando o cara começa a entender que, velho, os casais se complementam a nível de imagem, a nível de postura, no meio social, no meio profissional, as coisas custam dinheiro, você tem... Não dá pra romantizar dinheiro. Ah, o dinheiro é só pra viajar. Não, cara. Você constrói, você passa uma visão diferenciada com o dinheiro. Então, assim, você passa a não se importar com essas bobeiras ali. Aí, quem que pega a canta, sabe? Cara, é outro nível de game pra você pensar. Não é essa bosta aí. Come miojo em casa, então, entendeu? Você não tem dinheiro pra sair. É, eu já fico até puto, cara, entendeu? Não, chama a mulher pra fazer qualquer coisa. Vamos jogar alguma coisa. Sei lá, você joga tênis, ela também... Eu sempre falo de tênis. Exato, exato. Você joga a canta, eu jogo o tênis, eu sei. É, faz alguma coisa que não custa, entendeu? Vai no Ibirapuera. Correr com ela. Exato. Ela vai ficar puta, mas vai. Pois é. Porra, você não pode pagar cem reais num prato de comida. Vai trabalhar, então, ao invés de chamar a mulher pra sair? 100%, lógico. Não é? Você tem outros problemas a resolver na vida que não é sair com gente, entendeu? Porque o bancar uma mulher é muito distante do que pagar a conta do restaurante. É isso que tem que ficar bem claro. Bancar uma mulher é assumir a responsabilidade que o pai dela tem por ela. Caso essa mulher ainda não seja independente. Exato. É você olhar pro teu sogro e falar, agora eu assumo essa responsabilidade. Qualquer problema que ela tiver, sou eu que assumo isso aqui. Porque tem muito homem que faz isso hoje em dia. que vai casar com a mulher e assume o B.O. dela. Eu vejo isso direto. As pessoas falam, ai, não tem mais homem assim. Tem. Eu assumi o B.O. de todas, cara. Exato. Exato. Você conhece bem a minha história, sabe muito bem disso. Aí você vai ficar contestando pagar uma conta de restaurante. Exato. Fala, meu irmão. Tudo bem? Tô passando aqui rapidamente pra te avisar que eu lancei o principal treinamento de desenvolvimento masculino do Brasil, que é o Elite Masculina. Dentro do Elite Masculina, eu te ensino o essencial pra você construir máximo valor masculino como homem, pra você criar conexão relevante através do networking eficiente, como que você identifica uma mulher de valor pra você ter pra sua vida ou pra você ter algum tipo de encontro casual com ela e como que você consegue usar a tua linguagem corporal incluindo a tua própria internação vocal pra passar mais respeito. Pra você ter acesso ao Elite Masculina agora mesmo, clique em algum lugar desse vídeo. Eu te vejo dentro da nossa área de membros.